Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina Quando o banso é lá, meu dia de lina